Polícia Militar prende proprietário de bar na posse de máquina caça-níqueis em seu estabelecimento comercial em Novo Cruzeiro. No dia 10 de fevereiro de 2024, durante a Operação Boemia, em decorrência da Operação Carnaval 2024, comparecemos em um bar situado no perímetro urbano de Novo Cruzeiro, Minas Gerais, onde, segundo informações anônimas, estariam ocorrendo jogos de azar com a presença de máquinas caça-níqueis. No local foi encontrado uma máquina caça-níqueis ligada, pendurada na parede, porém sem julgador no momento. Segundo o dono do bar, pessoas não identificadas lhe ofereceram a referida máquina para os frequentadores do seu estabelecimento jogarem, com a promessa do pagamento de 40% de lucro, ocasião em que foi preso pela contravenção penal de jogo de azar. O autor disse que não possuía as chaves do careado da máquina caça-níqueis, motivo pelo qual foi arrombada, na presença de duas testemunhas, sendo contabilizada a quantia de 1.531 em dinheiro, que será encaminhada ao Juizado Especial da Comarca de Novo Cruzeiro, para demais providências. A máquina caça-níqueis foi apreendida e encaminhada ao quartel da PM, onde permanecerá à disposição da Justiça.